Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, casa nova, cenário novo e o convidado que já esteve conosco, Milton Filipelli. Milton, bem-vindo ao nosso programa Transição. Muito obrigado, obrigado pelo convite e para mais um Transição, programa que está alcançando o Brasil e o exterior também. Com certeza, Milton. O Milton, para aqueles que não sabem, ele nos auxilia nas respostas que os telespectadores fazem para nós. Então, aquelas mais difíceis, na verdade, a gente manda para o Milton, que nos auxilia no esclarecimento dos amigos de casa. Então, Milton, tem uma série de perguntas que os amigos têm feito e a gente resolveu juntar tudo para aproveitar a sua estada aqui conosco e esclarecer. Que a doutrina espírita pensa sobre Deus? Olha, a primeira pergunta que Allan Kardec fez e que consta do livro dos Espíritos, que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, mas que é Deus? Exatamente para não insinuar já uma resposta. E os Espíritos responderam, Allan Kardec, que Deus é a inteligência maior, suprema e é causa de todas as coisas que existem no universo. Então, Deus é causador. Para o Espiritismo, Deus não é uma entidade, é inteligência que cria. Obviamente, a primeira criação de Deus é o Espírito e a matéria. O Espírito para agir sobre a matéria, fazer experiências, aumentar o conhecimento e evoluir. É assim que o Espiritismo faz o encaminhamento desse assunto que ainda a humanidade persegue há muitos e muitos anos. Então, o Espiritismo não coloca Deus na condição de um ser humano, não tem sentimentos humanos, está muito acima disso. Kardec tentou aproximar esse assunto ligado com a onipotência, a onipresência, porque eram assuntos já atribuídos a Deus, digamos assim, qualidades atribuídas a Deus pelos mais antigos. Mas então, numa resposta bastante simples, Deus é a inteligência maior do universo. E essa questão que você aborda sobre a criação, o Criador, Deus está em tudo, qual é a sua visão a respeito disso? Olha, se eu disser que Deus está em tudo, eu saio de uma concepção filosófica do Espiritismo e entro já em outra doutrina que não é a doutrina espírita. Então, Deus não pode estar na sua criação. Então, Ele é o Criador. O demais, conforme eu disse, o primeiro elemento é o elemento espiritual e o elemento material. Como você citou a criação, deixa só dar um pequeno detalhe para quem se interessar. No livro dos Espíritos, lá no segundo capítulo, existem importantes informações sobre a origem da vida, sobre a criação, que é fundamental para nós entendermos, inclusive, por que estamos na Terra, quem nós somos, de onde estamos vindo em toda a trajetória de evolução e qual vai ser a destinação final, a perfeição relativa do Espírito. Capítulo 2, do livro dos Espíritos. É bom para o pessoal de casa notar e auxiliar no esclarecimento. Uma outra coisa que as pessoas questionam muito é a respeito da reencarnação. O que você poderia falar para a gente dos objetivos da reencarnação, o porquê da reencarnação, a justiça da reencarnação? Então, vamos primeiro pensar na palavra, no termo, que nem Sócrates ensinava. Reencarnação. O prefixo aí, re, significa duas vezes, ou mais vezes, voltar a reencarnar, é voltar a encarnar. Encarnar seria entrar na carne, o Espírito não entra no corpo, não entra na carne propriamente dito, ele age sobre o corpo, se liga ao corpo através do perispírito, que é o corpo fluídico do Espírito. Então, reencarnar é retornar a um novo corpo, confeccionado, especialmente para novas experiências do Espírito. Então, nós voltamos à carne em diversas situações, diversos tempos, para realizar novas experiências, extrair novos conhecimentos. Isto é, reencarnação e reencarnar. Agora, por que que essa lei é boa? Ela é útil, é verdadeira? Porque proporciona ao Espírito, ele reacertar pontos em diversas situações, que ele próprio se desorganiza, ou ele não acerta quando está encarnado. Então, a cada encarnação, nós fazemos experiências diferentes, e extraímos dessas experiências, novos conhecimentos, inclusive no processo do relacionamento com outros seres. E essa questão da evolução, as encarnações nos auxiliam na nossa evolução espiritual, como é que é isso, Milton? É assim, conforme eu disse, a cada vez que o Espírito encarna ou reencarna, ele faz experiências novas e diferentes. Ele pode repetir alguma ou outra experiência, mas sempre busca fazer novas experiências. Como o objetivo da reencarnação é dar oportunidade para o Espírito, através do seu conhecimento, da sua vontade, do seu pensamento, da sua inteligência, ele fazer experiências, obviamente ele sempre está melhor. É por isso que o Espiritismo diz que existe a lei da evolução espiritual, ou da progressão dos Espíritos, como Kardec chamou no livro dos Espíritos. Então, o objetivo da encarnação é dar atendimento, provimento a outra lei, que é a lei da evolução. E a evolução, ela dá provimento à lei da imortalidade. Imortal. É tudo sem caber. É uma sequência. Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. São as cinco leis prioritárias no universo. E todos os Espíritos no universo inteirinho se encontram enquadrados nessas cinco leis prioritárias. Todos. Desde aqueles que a gente considera como sendo Espíritos elevados. Jesus, por exemplo, passou por essas fases todas. Claro. E ele está ainda em processo de evolução. Então, Jesus, ele está evidentemente muito mais na nossa frente, claro, e está ainda em processo de evolução. Não atingiu ainda o ponto final, digamos assim. É apenas uma forma de dizer, não é? Esse ponto final. E por que então, Milton, que a gente não se recorda das encarnações passadas? Por exemplo, eu pelo menos não me recordo de nada da minha encarnação passada ou de qualquer outra. Excelente pergunta essa do telespectador. Veja bem, eu falei que o Espírito vai melhorando, inclusive, a forma como ele se relaciona com outros Espíritos. Está lembrado agora mesmo que eu falei? Então, esse assunto ligado com a moral, que é moral, é regra de relacionamento entre os seres. A cada encarnação, o Espírito adota uma regra moral para se relacionar. Então, a reencarnação propicia magneticamente a atração dos Espíritos nessas pendências todas que eu falei anteriormente. E nessas novas oportunidades, ele faz experiências, inclusive éticas, morais, com esses seres aos quais ele se encontra ligado. A família também se enquadra nesse... A família é o ponto de encontro entre Espíritos amigos e adversários. Toda família tem Espíritos amigos e também adversários entre si. Eu não falei inimigos, poderia falar, mas eu só falei a palavra adversários. Então, o que acontece nessa ligação? Existem fatos que são dramáticos de outras encarnações. Que se o Espírito se lembrar desses fatos, dependendo da sua situação moral, ele não consegue resistir. Imagine uma família em que os Espíritos começam a se lembrar que eles são inimigos, adversários, um destruiu o outro e outros fatos. Isso poderia causar um dessabor e uma falta de possibilidade do Espírito reacertar. Então, a não lembrança não é esquecimento. Nós não esquecemos, apenas não lembramos. Nesse momento. É, nesse momento enquanto encarnado. Assim mesmo, Allan Kardec estudando o assunto diz, existem momentos em que existem rasgos de lembranças, às vezes muito pálidas e outras vezes fortes, do Espírito. Até porque, quando a gente vai colocar o corpo na cama para descansar, nós usamos aqui na Terra para ver, eu vou dormir. Eu não vou dormir, eu vou deitar, eu vou me afastar do corpo. Nesse momento do afastamento do corpo, há uma lembrança quase que total. Toda noite, a gente amplia esse quadro de memória de outras encarnações, do relacionamento que tem com os Espíritos. Por isso que, de vez em quando, a gente tem alguns chamados sonhos conturbados, conturbados de sofrimento, de dor, de desesperança, por causa dessas lembranças anteriores. E essa coisa que o pessoal acha que sonha, alguma coisa assim, na verdade, a gente está se reencontrando, então, com Espíritos, ou relembrando algumas coisas? Claro. Excetuando esse fato que a própria psicologia e a ciência mostram que alguns fatores, digamos, alimentação, enfermidade, podem ocasionar esses distúrbios na hora que o Espírito se afasta do corpo à noite, o restante eu posso dizer que são experiências, mas é encontro de Espíritos. E nesse encontro de Espíritos existe todo esse processo de conversa, solicitação, agradecimento. De vez em quando, a gente vai dormir com um determinado problema que tem durante muito tempo. e acorda com a solução. Como responder isso? Como explicar isso? A não ser sabendo que a gente é ajudado, inclusive, pelo nosso protetor espiritual. Cada um de nós tem um protetor espiritual. Eu sempre digo nas palestras que isso é uma mordomia que nós ganhamos de Deus. Um protetor para nos ajudar, nos aconselhar nas soluções dos problemas da nossa vida. Mas então, quer dizer, esses sonhos que a gente acha que são coisas do nada, muitas vezes, eles são muito mais reais do que as pessoas pensam. Kardec vai dizer isso no capítulo do livro dos Médiuns, intitulado Do Sono e Dos Sonhos, que eu também recomendo às pessoas interessadas lerem, que é um material ligado com a psicologia espírita da interpretação dos sonhos. Perfeito. Milton, tem uma outra questão que o pessoal procura sempre uma resposta. Com relação, nós estamos aí envolvidos num mar de pensamentos. E a gente sempre percebe a aproximação, muitas vezes, de algum espírito, alguma coisa mais conturbada. Como é que a gente pode ter uma ideia nessa aproximação, se o espírito é bom ou se ele é ruim? Então, eu vou começar dizendo assim. O espiritismo diz que nós nos ligamos aos espíritos através dos nossos pensamentos. São milhares de pensamentos ao dia. 24 horas, nós, vou usar uma força de expressão, nós emitimos milhares de pensamentos. Os pensamentos, a ciência já está chegando à conclusão, emite ondas eletromagnéticas. Então, nós nos ligamos eletromagneticamente com espíritos e com pessoas encarnadas. O espiritismo também ensina que cada espírito, para poder se ligar com outro espírito, se comunicar com outro espírito através do pensamento, usa dos fluidos, que a ciência hoje chama, a física quântica, de energia cósmica. Vou usar a expressão, eu não sou físico, mas só para ajudar. Então, nós estamos envolvidos nesse, digamos, mar de energias ou fluidos. Como quiserem pensar? Obviamente, nós qualificamos os fluidos de acordo com os nossos pensamentos. Para saber se o espírito é bom ou mal, basta que a gente tenha um pouco de percepção fluídica. Isto é, perceba através do fluido do ambiente, essa qualificação. Qualificação. Espíritos bons deixam o ambiente fluídico bom, ameno, agradável, leve. E espíritos maus, perturbadores, obsessores deixam o ambiente fluídico de maneira contrária. Então, não é difícil. Quantas vezes uma pessoa entra na casa de outra e quando sai, diz assim, olha, eu senti aqui um ambiente terrível, muito pesado. Essa expressão, pesado, significa o quê? Que ela não se sentiu bem. Então, eu posso dizer que ela mediu o ambiente fluídico através do pensamento, mediu a qualidade dos pensamentos através da qualidade dos fluidos do ambiente. É bem verdade que quando uma pessoa diz que entrou lá e saiu mal, e estava bem e saiu mal, ela não estava bem. Ela já tinha alguma coisa de ponto comum com o ambiente em que ela disse que estaria mal. Isso tem a ver com o pensamento, da forma que a pessoa está pensando. Se os pensamentos são elevados ou não, como é que é isso? Olha, eu quero estar sempre bem, bem assistido, quero ter na minha companhia espíritos bons, então eu tenho que aprender a regrar o pensamento. Pensamento bom, palavras boas, ações boas. Então, eu faço aquilo que eu mencionei, a tração eletromagnética de bons espíritos através do pensamento. Agora, uma pessoa que só pensa coisa ruim, pensa o mal, deseja o mal, não percebe que ela está recebendo conselhos e sugestões más e começa a retroalimentar esses pensamentos, ela atrai para si uma quantidade grande de espíritos e se liga a pessoas que também pensam da mesma forma. Então, para dizer uma linguagem simples, ela entra através do seu seletor nas ondas eletromagnéticas de acordo com a sua vontade. Então, fica o nosso abraço e até o nosso próximo encontro. E aí 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 E aí